Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com um vídeo extra no canal. Então galera, algum tempo atrás eu ouvi falar de uma das pessoas que faz mais PvP aqui no cenário de Guild Wars 2, que é o Angels. Eu ouvi dizer que ele estava fazendo um website, um site para todo mundo que quer se envolver em PvP no Guild Wars 2. Que não sabe como é que funciona o PvP no Guild Wars 2, um site direcionado a essas pessoas. Esse site tem guias, rotações, eles tem também aqui a quantidade de streamers que fazem stream de PvP no Guild Wars 2. Então assim, eu queria mostrar para vocês aqui esse site, inclusive se você tiver o Chrome, é porque eu tenho desativado aqui. Inclusive se você tiver o Chrome, aquela função dele de traduzir o site, acredito que você consiga traduzir caso você não saiba português. Mas se você está querendo joinar no PvP de Guild Wars 2 e não sabe nada sobre o PvP de Guild Wars 2, Você pode vir aqui no godsofpvp.net, ou deusos do PvP, e olhar alguns guias aqui das classes que você mais gosta de jogar. Aqui, From Bronze to Legend, né? Tipo, de bronze a lenda. Porque a gente tem aqui algumas coisas de rotações, tipo, o básico do PvP de Guild Wars 2, E entendendo o Conquest, né? Que é o modo... O... As... Opa! Entendendo o Conquest que é as... É o modo de jogo Conquest, né? Então você tem aqui Duelista, Suporte, Dano e Romer. Então assim, é o que cada um faz... Olha só, ele tem aqui as estratégias pra você fazer, ó. A estratégia de abertura. Então assim, é... Vamos ver aqui... Os guias. Tá vendo aqui? Mecânicas do jogo, Buff, Status, Kiting, No Port, né? Porque os mapas aí a gente tem... Pra quem joga muito de Tiff, por exemplo, Se você for ver um gameplay do Valon, Você vai ver que ele tá num level, assim, Muito acima de qualquer outra pessoa que faz PvP, Porque o cara sabe, tipo, ele conhece o mapa todo. Então assim, isso aqui ele tem várias coisas. Rotações, os mapas, né? Tem descrições sobre os mapas, O tipo de matchup, o que você precisa ter no seu grupo, O que você precisa focar, O que você precisa saber. Aqui, também no final, a gente tem alguns streamers, né? Que fazem stream de PvP. Por exemplo, o Angels, que é o criador desse website. O Ajax, Blackjack, o Boyce, assim, Outros que vocês devem conhecer, Se vocês assistirem muito PvP, É o Frostball, Jojus, O Jebro, que faz direto o PvP. O Mighty Pot, ele faz de PvP e Raid. O Roy, ele faz de WBW. O Syndra, né? É um Tiff muito bom. O Valon é lendário. O DenPotatoz, todo mundo conhece, né? Quem não conhece o DenPotatoz. Então, assim, ele tem bastante coisa boa aqui. Inclusive, ele tem aqui um Discord, Que você pode entrar lá, se você souber inglês, Para poder conversar com o pessoal, Que joga bastante PvP e sugerir melhoras. Então, assim, Eu recomendo bastante usar esse tipo de ferramenta. Por quê? Porque a gente está precisando não só de gente jogando PvP, Não só de gente jogando WBW, A gente está precisando de gente jogando todos os modos de jogo. Então, se você gosta muito de PvE, Sempre quis testar PvP e achou o PvP muito tóxico, O que realmente, Na maioria das vezes é, Dá uma olhada aqui no guia. Às vezes você vai gostar de um modo de jogo, Ou às vezes você vai jogar em dupla com um amigo, né? Porque é muito melhor jogar em dupla. Até, acho que platina, você consegue jogar em dupla, Se eu não me engano, alguma coisa assim. Ou então, você pode fazer o que outras pessoas fazem. Você cria um time de 5 pessoas, E vai jogar os torneios diários, Nesse time de 5 pessoas. Você não precisa fazer o ranqueado, Você não precisa fazer o não ranqueado. Então, assim, Tem para todo mundo. Eu acho, assim, uma ideia muito interessante. Eu acho, assim, Eu vou tirar o meu chapéu aqui para o Angels, né? Que ele pegou, compilou o guia todinho aqui, Escreveu, ajudou, Teve ajuda de outras pessoas também, Para fazer isso aqui. Então, assim, É um posicionamento admirável, Que eu tenho por esse cara, Por ele ter feito isso aqui para a comunidade. Então, assim, Dá uma olhada nesse site, Ele vai estar na descrição abaixo, Me fala o que você acha sobre o site, Me fala o que você acha sobre, O PVP em geral de Guild Wars 2. E por hoje é só, né? Esse vídeo aqui era mais um vídeo extra, Como eu falei. Até a próxima, galera. Vejo vocês aí em Tíria. Fui.